O pronunciado os mantém conscientes de tudo que os circunda. A pouca distância, uma pequena corsa se esconde. Sentindo o perigo, ela sabe que precisa manter-se imóvel. E a natureza deu-lhe ainda outra defesa. Seu pelo marcado é uma camuflagem natural que a torna quase invisível entre folhagem espessa. O leão sabe que há um animal nas proximidades, mas não pode vê-lo. Está alerta a qualquer movimento que possa indicar essa presença. Mas a corsa continua imóvel. Finalmente o leão decide que foi um engano e continua. O interessante desse fato é que o leão não sentiu a presença do animal por seu olfato. Isso, porém, é outra proteção dada pela natureza. Quando novos, esses animais não possuem nenhum odor que os possa atrair. Esses momentos emocionantes são acontecimentos diários na vida da floresta. E como também há momentos trágicos, estes são contrabalançados muitas vezes por uma reunião feliz, e a ausência temporária do perigo.